Olá gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui fazer uma resenha rapidinho para vocês dos Lip Ace que eu recebi na sexta-feira passada E ao longo da semana eu fui testando e o que eu tenho a dizer é que eu simplesmente adorei Realmente ele dá esse resultado que ele promete e ainda tem mais, ele muda de cor Algo impressionante, né? Eu acho que nenhuma empresa foi tão inovadora ao ponto de trazer algo que te proteja E ao mesmo tempo embeleze, que é os protetores Lip Ace Ele vem nessas embalagenzinhas aqui Como eu falei, eu usei ao longo da semana, então estão todos fora da embalagem, estão todos usados Mas eu fotografei tudo direitinho e as fotos vão estar lá no blog, é só vocês conferirem E o que eu tenho a dizer do produto é que ele dá total proteção Então é super tranquilo, você pode comprar que essa proteção vai te garantir E realmente ele muda de cor Ele fica com um tom rosado, assim, da cor dos lábios Que eu achei super interessante E diz que ele vem com cera de abelha Algo também natural Tá escrito aqui, ó Cera de abelha Não sei se vai focar, ó Cera de abelha Algo natural Que vai te propor É uma proteção excelente E é isso que eu tenho pra falar basicamente Do Lip Ace Chair Color Lip Ace Chair Color Que é da empresa Mentolatum Mentolatum Mentolatum, né? Que se fala O nomezinho tá aqui embaixo E você encontra o Lip Ace Hoje em dia em farmácias populares Farmácias conhecidas E também nas bancas de jornais Em algumas bancas de jornais Eu não garanto a vocês que nas bancas daqui Da minha cidade Vocês vão encontrar Porque eu nunca vi Mas ela também tá sendo bem conhecida Porque tá saindo em revistas Em revista eu já vi Em bancas de jornais Sempre tem atrás anúncios Então eu acho que vale super a pena você investir Aqui na cidade de São Gonçalo Eu ainda não encontrei Mas em Niterói Eu encontrei na farmácia São Paulo E sai no valor de 15,50 Então Lip Ace Chair Color Que dá alta proteção Ele é assim Vou mostrar melhor pra vocês Ele é assim Vem com essa lapazinha assim Transparente E eles me enviaram Três Três Que foi o Lip Ace Chair Color Shine O Sem Fragancia E o de morango Gente, esse de morango É muito cheirosinho Estou adorando Então é isso que eu vim dizer pra vocês Essa resenha é bem rapidinho Espero que vocês gostem Se gostou Clique em gostei Se ficou interessado Corra Nas farmácias Procurando Eu sei que você vai encontrar E vai ser um super investimento E é isso Qualquer coisa Deixe nos comentários Que eu irei responder Um beijo E até o próximo vídeo